De semana Saio com os amigos pra descontrair Senta num barzinho pra se divertir Toma um moleque pra ficar legal Manda a tristeza embora e chega pra cá Vamos ser felizes e vamos cantar A alegria que está solta no ar Chega de saudade agora é pura zaração Quero um amor, uma nova paixão E esquecer as mágoas do passado Toca safoneio, toca que eu quero dançar Aqui tem alguém louca pra me amar E é nesse short que eu vou te conquistar E é nesse vai e vem e tem na madrugada Que a morena fica mais apaixonada É hoje que eu ganho uma namorada Manda a tristeza embora e chega pra cá Vamos ser felizes e vamos cantar A alegria que está solta no ar Chega de saudade agora é pura zaração Quero um amor, uma nova paixão E esquecer as mágoas do passado Toca safoneio, toca que eu quero dançar Toca safoneio, toca que eu quero dançar Aqui tem alguém louca pra me amar E é nesse short que eu vou te conquistar E é nesse vai e vem e tem na madrugada Que a morena fica mais apaixonada É hoje que eu ganho uma namorada É hoje que eu ganho uma namorada É hoje que eu ganho uma namorada